Não há nada que você me faça Pra que eu te esqueça Você é a maior prova do carinho e do cuidado Desse Deus que te fez pra ser só meu Depois de sonhar com teu sorriso Eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Gerações futuras vão saber sobre mim e você As muitas águas não podem apagar Nosso amor tem os rios a fogar Onde você estiver é só chamar Eu também vou Meu amor Meu eterno Namorado Depois de sonhar com teu sorriso Eu acordei e vi O teu nome O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o seu sorriso Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Você é o seu sorriso Eu também vou Eu também vou Eu também vou Meu eterno Namorado Namorado Corri na tua direção Do teu sorriso Na direção Do teu sorriso Me sinto Me sinto tão amado Isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida Um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Me sinto tão amado Isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é a minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher Vamos nos molhar Na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos O nosso amor Fazer valer a pena Tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um conto de agradecimento A Deus Quando mais precisei Você me apareceu Um presente e o remetente Era Deus Deus Ia caminhando Pelas ruas Esquecidas sem destino Ia tropeçando Em fantasmas Em olhos caídos Iba sem luz Iba sem sol Iba sem sentido Iba sem sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ai amor Apareceu na minha vida E me curou Todas feridas Ai amor Você é minha lua Meu sol Meu pão De cada dia Me iluminando com sua luz Não Nunca se vá amor Nunca se vá amor Você é a glória de nós dois Até hoje Até hoje Em um mundo de ilusão Eu estava desahuciado Estava abandonado Eu vivia sem sentido Eu vivia sem sentido Hace tanto tempo Corazón Vivi em dolor En el olvido Oh Oh Ai amor Paixão Você é minha religião Meu sol Que cura o frio Oh Me iluminando com sua luz Não, não, não se vá Nunca se vá amor Não, não, não...